Bom dia Brasil! Vou tomar meu cafezinho da manhã, que hoje vai se resumir em uma mão com granola e mel. Porque você sabe, né? Eu adoro tomar leite de manhã, mas esse eu tomo, mas tipo academia, eu fico passando muito mal na academia, né? Com aquela sensação de, sei lá, vou morrer. Eu acabei de acordar e eu acordo bela assim. Só que não. A gente chegou à conclusão de que você não pode voltar à academia. Não é porque você vai perder o tônus muscular, não sei do que, não sei da onde, não. É porque quando você volta, minha irmã, como se fosse a primeira vez. Então, assim, você fala, vou fazer três vezes na semana. Não, faça isso. Não, faça todo dia, porque dói menos, né? Quando você volta, volta melhor, né? Vou tentar tomar o termogênico 30 minutos antes de ir pra academia, eu esqueci. Ninguém sai. Isso aqui é termogênico de café verde e serve pra você queimar as gorduras. Vou te ajudar a queimar as gorduras, né? Mas, eu já vou pra academia daqui a pouco e não tomei. É mais assim mesmo, né? Essa aqui é da marca Fito Evo, ó. Hoje eu vou pra academia vomitando, porque eu acabei de comer. Minha mãe já chegou pra gente ir pra academia, né, mãe? Que isso, senhor Jesus? Já filmando a hora dessa, ninguém merece. Tá bom, gente. Bom dia. Bom dia. A gente tava comentando com as meninas que... Você tem que ir pra academia todo dia. Quem tem que ir? A gente tá comentando. Porque quando você falta, parece que é bem pior. Quando você for, você quer morrer. Você quer morrer, você perde pra dar anúncia da rosa. Vamos lá, meninas. Olha que delícia a minha academia, gente. Aqui embaixo tem a piscina, o pessoal fica na dobro. Nós vamos pra Maromba, né? Porque a gente não gosta de nadar, obrigada. Não quero ficar na piscina, na escalão de 32 mil graus, que tá fazendo aqui em Orazinha. Ai, velho, as escadas já estão mortas, já posso voltar pra casa. Esse aqui é o meu carrasco, meninas. Oi. O Aluísio, tá? Ele que faz, a gente sofrer na cada vez. Tava morrendo de vontade de comer brócolis, purê de batata e franguinho. Então foi o que eu fiz. Ah, eu tô assim diva porque eu tô fazendo plopping no cabelo. Não liga. Então vou almoçar aqui, depois eu vou pra loja. E olha que coisa mais linda que acabou de chegar do correio da GoCase. Eles mandaram capinhas pra mim de surpresa, eu não sabia que eles iam mandar. Aí eu já tô usando essa aqui, que é Fé. Tem o Good Vibes e... Good Vibes. Tem o Vibes e tal. E esse floralzinho aqui mais lindinho. Agora, estou assim com esse cabelo lindo. Vou passar um secador aqui e amassar bem. Agora sim, estou aparentada pra aparecer no vlog, não é? Dá oi pras meninas, que você não falou com as meninas, elas ficam com saudade. E como tá muito, muito, muito calor aqui em Brasília, eu estou assim, ó. Vestindo um macaquinho, um cintinho e uma sapatilha. Cheguei na loja e olha o cabelão como a gente tá feliz hoje. Tá bem, bem armado. E vamos ver o que as manequinhas estão vestindo hoje. Hoje a Maneca 1 veste vestido de corujinha. A Maneca 2 tá com um macaquinho, tipo essa que eu tô vestindo aqui, só que de outro tecido. E a Maneca 3 tá de vestidinho de andorinhas. Ah, ninguém sabe. Agora a gente tá indo lá na clínica da Linear Corpus, que fica lá no sudoeste, no setor... É, centro clínico, não é? Tô, centro clínico. Fica no centro clínico de saúde, no sudoeste. E a gente vai ter uma reuniãozinha lá com o pessoal do lado da Linear Corpus. E eu vou fazer peeling, ninguém sai, Brasil. Vai ser incrível. Eu vou ficar com essa da pele aqui maravilhosa. Just give it to me, I'm worth it. I'm worth it. Se inscreva. Olha como eu já estou diva com a minha pele de peeling. Cheguei pra fazer o peeling de cristal com a doutora Kenny e tudo mais, de diamante, não sei. E aí ela falou, criatura, você quer fazer o que nessa pele? Se eu fizer um peeling vai estragar, não sei o que. Falei, não, você não precisa. Aí a gente fez um peeling super, super leve, só pra... Porque assim, minha testa e meu queixo, eles estão mais escuros do que o centro do rosto. Aí ela falou, não, a gente vai fazer um peeling bem suave, só pra dar uma uniformizada nessa cor da pele e tudo mais. E aí vamos hidratar o rosto, porque não tem nada que fazer aqui. Eu fiquei tipo, mas não, agora eu quero, agora eu quero. Gostei, já deu uma diferença assim, já deu uma clareada assim no rosto, então foi bem legal. A gente veio rapidinho aqui no samba e porque, tipo, hoje deu vontade. Muito vontade. Cheguei em casa, já fechei a loja. E aí, como eu já comi, né, era pra lanchar agora, mas eu já comi, já tô alimentada, então tudo bem. E agora eu tenho uma reunião com as meninas da Outlete Lange Rei de Águas Claras, então a gente vai dar um pulinho lá na loja, depois a gente volta pra casa pra descansar finalmente. Gente, acabei de chegar da Outlete Lange Rei e a tonta que esqueceu de gravar lá. Mas a loja é tão bonita, gente, eu acho que vale super a pena, porque deu um monte de sutiã em calcinha lá, tipo, super bons, de marcas super boas e o preço é muito bom. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha esse sutiã lindinho de strap. Ele é muito lindo, porque ele não é só o strap, ele tem uma transparência de tule, assim, e tem o strap aqui embaixo também. E eu tô muito viciada nesses sutiãs de strap, porque eu acho tão lindo, muito, muito lindo. Deus, quem tava com saudade aqui, meu Deus do céu? Quem tava com saudade? Ai, não sei não, quem é que tava com saudade? Não, mãe. Ai, nem eu não tava, eu não tava com saudade. Meninas, eu tenho que avisar pra vocês que o nosso encontrinho já tá chegando aqui em Brasília. Vai ter encontrinho pra comemorar o meu aniversário. Então eu quero ver todo mundo lá, porque o presente que eu quero de vocês é a presença de vocês. Não tinha, tô melhor, sabe? Pode ser. Eu só preciso que você confirme a sua presença. É só preencher esse formulário. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Então você clica aqui embaixo no box de informações do vídeo. E aí vai tá lá o formulário pra você preencher. Só pra eu saber mais ou menos quantas pessoas vão, pra eu poder organizar direitinho o evento e tudo mais. Mas vai ser super legal, vai ser super bombástico e eu quero que todas estejam lá, tá bom? Marca aí na sua gente, vai ser num domingo. Então é isso, lindanos. Um beijo e até o próximo. Tchau!